Vou pôr aqui para arremetir. Aí ele vai picar pelo menos. Então, vamos lá. Vamos lá. Desculpa, ele é o bom. Beleza. É. Vamos lá. É o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom. Meu carro é vermelho. É o uso dele pra me pentear. Botinha sem peia. Só na areia eu sei trabalhar. Cabeça, cabeça, fogo de festa. Perdeça até o mar. Se você quiser. Vem cantar. Sempre vai dominar. O que eu quero é vermelho. 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 Só na areia eu sei trabalhar. Cabeça, cabeça, fogo de festa. Perdeça até o mar. Se você quiser. Sempre vai dar. Sei que vai dançar. Pois é. É. Você vai todos lá. Ai de onde eu vou. É. Não me engano. É. 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 A CIDADE NO BRASIL Música Meu carro é bebe, meu desenho pra me pentear Votinha se feia, estou na areia, tenta ir trabalhar Cabelo da terra, sou o grupo da festa, eu quero fazer o espaço Se você quiser, sem limitar, você é que vai me ajudar Quando eu apareço, vou me dar no geral, eu não vou, eu vou demais Vim todo, chagalhosa, pare a vida só Eu vou, entre de quatro, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Se elas dizem que sim Tudo que eu posso fazer Se elas dizem que sim Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom É que eu tenho muita sorte Eu sou mesmo de morte É que eu tenho muita sorte Eu sou mesmo de morte Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom Eu encontrei com você Que é sincera E agora Já não quero mais Eu sou bom, eu sou bom Porque você é meu amor Eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom Você é meu amor Eu sou bom, eu sou bom Você é meu amor Você é meu amor Eu sou bom, eu sou bom 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 Eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom